O neto regaçou o Jesus, né? Pelo amor de Deus. Ó, você pega pessoas que... Você viu? Não vejo ele, não. É, você acha que... Deixa pra lá, não quero entrar nesses detalhes, né? Vocês não são muito amigos, eu acho. Mas não quero entrar aqui dentro, é coisa interna. É, não quero. Nossa proposta aqui não é essa. Não quero corte dizendo coisas. Desculpa, mas eu vou preservar. Não, mas eu não quero falar mesmo. Ótimo, bom, que bom. Até a minha mulher já falou, para, eu nem falo dele. É, eu vou preservar, eu vou preservar, eu prefiro preservar, a gente prefere preservar. Lógico, lógico. Com as pessoas que a gente gosta, eu gosto de você e gosto dele também, o Bola também. Também, eu também. O problema é de vocês.